Tá bom, tá? Tá bom? Tá, mas come seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é estipetado, né? Não. Então tá. E nem sala, e nem cabeça dele, né? Você tem cabeça dele. Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, pra senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Corta o boi, corta a galinha. Ah, a cainha. Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, eu saio demais. É? É. Mas vamos comer, o nhoque. Come a batata, então. Só batata e só rosa. Tá. Nem polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Pensei os animais. Poufo é os animais. Pouco é os animais. Paca é os animais. Pouco é os animais. Então, quando a gente comeu os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais são os filhos. Tem que cuidar deles. Não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa linda. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom.